Quem tá com a gente, especialista em Previdência, doutor Bernardo Bianchini. Doutor, obrigado pela presença aqui. A importância da reforma é indiscutível, o brasileiro queria essa reforma, uma economia significativa nos próximos 10 anos, mas tem muita gente com dúvida. E o pessoal já mandou no nosso WhatsApp. Vamos dar uma olhada, doutor? Vamos sim. Ó, primeira perguntinha. A Ana Kelly de Palhoça. Bom dia. Sou do Nordeste e moro aqui há 13 anos. Meus pais são agricultores e moram em Alagoas. Nunca pagaram o INSS. Como eles se enquadram nessa nova reforma da Previdência, doutor? Bom, excelente pergunta. Em relação aos trabalhadores rurais, essa questão de não ter contribuído, eles deveriam ter contribuído em relação à sua produtividade, por conta, desde que seja num regime de agricultura familiar. Em relação a você, Ana Kelly, que não trabalha com eles nesse regime de agricultura familiar, você, obviamente, não terá direito a essa condição de trabalhadora rural. Portanto, não será beneficiária da aposentadoria rural. Mas essa já é uma regra atual. Já, já é uma regra atual. Não houve contribuição. Não, não houve. Não é nada da nova Previdência, necessariamente. Não, especificamente, tinha uma alteração no texto originário da proposta de emenda à Constituição, mas que ela foi retirada após a passagem do texto na Comissão Especial. Para mudar essa realidade, o que ela pode fazer? Começar um regime privado para correr atrás do tempo? Porque, necessariamente, teria que ser uma carteira assinada de trabalho para ter o direito, não é isso, doutor? Para ela, sim. O ideal seria ou ela contribuir como autônoma, dependendo de como é a atividade dela, mas em relação aos pais dela, eles deveriam ter, se existe uma produtividade na sua fazenda, no seu sítio ou no seu cultivo, eles devem recolher a sua contribuição sobre essa quantia. Mas, se, às vezes, a quantidade da produção não exeja um comércio, é só realmente uma troca, realmente não teria como eles recolherem. Então, fica a dica para a Ana Kelly que ela procure mais outros especialistas para que vejam a sua situação específica, porque cada caso é um caso específico, de modo que, se caso ela já existe a carteira de trabalho já assinada, ela já está assegurada no regime geral da Previdência. Mas, em relação aos pais, pode haver mudança, né? Sim, com certeza. Vamos ver mais uma perguntinha aí, da Angelita de Criciúma, vamos ver. Boa tarde, gostaria de saber se quem já está com a carteira assinada entra nessa nova lei da reforma, e se o pessoal da saúde continua com a aposentadoria especial ou se vai mudar. Sim, muito bom, Angelita. A partir da promulgação da proposta de emenda à Constituição, todos, independente de já estarem com a carteira assinada ou vierem a obter a carteira assinada, eles já vão estar amparados nessas novas regras. E, em relação ao pessoal da saúde, continua a aposentadoria especial. Contudo, salvo a guarda do que os requisitos para a obtenção da aposentadoria especial vão ser todos regulamentados por lei especial. Ou seja, saiu do texto constitucional essa questão dos requisitos para a obtenção dos benefícios em relação à atividade especial e vão ser todos regulamentados por lei infraconstitucional. Grande impacto vão sofrer principalmente os funcionários públicos federais, que vão ter uma equiparação bem mais regular em relação ao trabalhador médio brasileiro, né, doutor? Sim, com certeza. Em relação aos servidores públicos, a reforma atinge eles em cheio, principalmente os aposentados e pensionistas, de modo que irá ocorrer uma redução nos valores de provênteses de aposentadoria e pensões já existentes, por conta que as alíquotas das contribuições que hoje existem, elas vão ser majoradas com a proposta de emenda à Constituição. Tem mais uma perguntinha aqui, doutor, vamos ver. Boa tarde, sou viúva, pensionista, ó, estava falando sobre isso, doutor, e pago o meu INSS como autônoma. Vou poder me aposentar e receber os dois benefícios ou tenho que optar por um deles? Então, Dilma, é muito boa a pergunta também. Em relação ao recebimento de dois benefícios, a nova regra traz que será sempre possível você escolher o benefício mais benéfico. Em relação ao outro benefício, vamos dizer que, nesse caso, a sua pensão é maior do que a sua aposentadoria, ela vai poder escolher a sua pensão. Em relação à quantia da aposentadoria, tem regras muito específicas de quanto é ultrapassar um salário mínimo, ultrapassar dois salários mínimos, vão incidir algumas alíquotas, mas ela poderá, sim, agrupar os dois benefícios. Daqui a pouco, o doutor Bernardo Bianchini volta para o estúdio para esclarecer novas dúvidas de perguntas que estão chegando pelo nosso WhatsApp. Manda para cá, 988-22-6543. Importante esclarecer que muitas dessas dúvidas estão ligadas a pessoas que estão em regime de aposentadoria ou que também vão começar a receber e que existe um regime escalonado que vai ser a adaptação ao longo do tempo e que até daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, das cinco modalidades para mudança que a gente pode escolher em relação à nova previdência, né, doutor? Certo, é isso aí. Até daqui a pouco. A gente vai falar de previdência. Tem mais perguntas para o senhor aqui, doutor. Vamos ver, ó. Boa tarde. Gostaria de saber se o tempo mínimo de contribuição, que era de 15 anos, mudou. A Bernardina, aqui da Capital. Bom, Bernardina, em relação ao tempo mínimo, para as mulheres, manteve a mesma regra, da exigência de ter, no mínimo, 15 anos de contribuição. Em relação aos homens, esse tempo foi majorado para 20 anos. Lembrando que essa questão do tempo mínimo para obter o benefício de aposentadoria ainda será regulamentada por lei complementar. Portanto, essa regra, que está constante no texto da PEC, irá valer desde a promulgação da PEC até a entrada em vigor dessa lei complementar. Então, em relação às mulheres, mantém o tempo mínimo de 15 anos. Em relação aos homens, foi majorado para 20. Fechou. Vamos ver mais uma aqui, ó. Aí, obrigado. É a Sandra Mara, do Centro, aqui da Capital. Boa tarde, em agosto, vou fazer 30 anos de contribuição. Quero saber se muda alguma coisa. Bom, Sandra, uma das grandes mudanças da reforma da Previdência é acabar com a aposentadoria somente por tempo de contribuição. Então, se até agosto a proposta de emenda à Constituição não for promulgada, você terá direito a obter a aposentadoria somente por tempo de contribuição, porque você irá cumprir o requisito mínimo, que são os 30 anos de contribuição. Então, fica a dica aqui para a Sandra que em agosto, se a PEC ainda não tiver sido promulgada, que ela busque a agência do INSS e já dê entrada no seu processo de aposentadoria. Vamos ver mais uma, se tiver. Tem? Aí, boa. Boa tarde. Tenho 21 anos de contribuição, porém, estou desempregada já há um ano. A Nédia de Palhoça. Quando voltar ao mercado de trabalho, serei inserida na nova regra de Previdência? Tenho 47 anos, doutor. Sim, com certeza, Nédia. Se você for inserida no mercado de trabalho, antes da promulgação da PEC, você ainda vai estar valendo as regras atuais. Mas, se até você obter um novo emprego, a PEC já tiver sido promulgada, já tiver acabado com todo o processo legislativo, você já vai estar inserida nas novas regras, independente da sua idade, 47 ou 50. Vamos ver. Se tiver mais uma, manda aqui para a gente. O doutor está respondendo bem rapidinho. Bom dia. Gostaria de saber se a reforma da Previdência atinge quem já recebe pensão por morte. Obrigado. É a Maria da Cachoeira do Bom Jesus. Sim, Maria. A proposta de emenda à Constituição, ela não altera especificamente os valores de pensão já recebidos. Contudo, ela majora as alíquotas incidentes sobre esses valores. Então, se você já recebe a sua pensão por morte, com certeza vai ter um pouquinho de uma redução por conta dessa majoração das alíquotas das contribuições previdenciárias. Se tiver mais uma, manda para cá. O doutor está mandando o braço aqui. Boa tarde. Minha mulher vai fazer 60 anos em dezembro agora. Tem mais de 20 anos de contribuição. Pelo sistema antigo, ela teria direito de solicitar a sua aposentadoria? E agora? O Renato de Floripa. Então, Renato, é muito provável que até dezembro já vai ter encerrado todo o processo legislativo e as novas regras já vão estar valendo. Como ela já vai ter 60 anos em dezembro, ela vai ter que aguardar mais dois anos para obter a idade mínima, que são 62 anos, e conseguir obter o benefício da aposentadoria. Como ela já, aqui na nossa pergunta, ela já tem os 20 anos de contribuição, ela já passou do tempo mínimo exigido para obter o benefício, que seriam 15 anos. Portanto, infelizmente, ela vai ter que aguardar mais dois anos para obter o seu benefício de aposentadoria. Vamos dar uma olhada na próxima pergunta? Tem mais uma aí, ó. Olá, gostaria de saber se a pessoa que tem 55 anos e nove anos de contribuição tem direito de se aposentar antes da reforma. A Richelle de Palhoza. Não, é... Primeiro, para responder a pergunta especificamente, a gente precisaria saber se, nesse nosso exemplo, é uma mulher ou é um homem. Mas, tendo apenas nove anos de contribuição, ela não está cumprindo o requisito mínimo de contribuição. Nem o atual, né, doutor? Nem o atual. Porque o atual é 15 anos para ambos os sexos, como ela só tem nove, não está preenchendo esses requisitos. E passando a... Com o fim do processo legislativo da PEC, ela vai ter que obter, se for mulher, dos mesmos 15 anos. E, se for homem, vai ter que obter os 20 anos de contribuição. Portanto, com a sua idade de 55 anos, é muito provável que ela só vai conseguir obter aposentadoria quando completar tanto o requisito da contribuição quanto da idade mínima. Está com a gente aqui hoje, especialista em previdência social, doutor Bernardo Bianchini. Doutor, se puder ficar mais um pouco com a gente, tem mais perguntas chegando para a gente responder ao vivo aqui. É para esse número que você tem que mandar no nosso WhatsApp, 988226543. Então, até já, doutor. Até já. Obrigado pelas respostas. Para falar de previdência, doutor, Bianchini está conosco aqui e vai responder umas perguntinhas do WhatsApp. Vamos lá, doutor? Ó, vem pelo 988226543. O Isaac, aqui do Centro da Capital, trabalha em sete anos como militar temporário do Exército. E já trabalha há sete de carteira assinada. O tempo de serviço militar conta para a aposentadoria? Sim, com certeza, Isaac. O tempo que tu exerceu durante o serviço militar, ainda que temporário, você deve buscar essa certidão desse tempo de contribuição junto ao órgão que foi exercido esse trabalho e ele, com certeza, será válido para a sua aposentadoria futura. Vamos ver mais um. Ó, boa tarde. A pessoa que recebe pensão por morte pode trabalhar de carteira assinada? A dúvida é da Eliane de São José. Sim, Eliane, não tem nenhum empecilho para que você receba pensão por morte e continue trabalhando. Essa questão é bem tranquila. Tá, vamos ver a próxima, então. Mulher também. A Mayara dos Ingleses, norte da ilha. Boa tarde. Tenho 32 anos e pago 20% do INSS como autônoma. Até o senhor falou um pouquinho sobre isso, né, doutor? Como fica pela nova regra? Tenho, no total, uns 13 anos contribuídos. Bom, Mayara, se você continuar trabalhando como autônoma, você deve continuar recolhendo a sua contribuição previdenciária do mesmo modo. Não vai mudar muita coisa. E, então, a nova regra vai ser a sua continuidade no seu recolhimento da sua contribuição previdenciária como seu vínculo de autônoma. Mas aí, no caso, se for idade, 62 anos. Se for idade, 62 anos para ela que é mulher. E ainda faltam, ainda, ela tem 13 anos de contribuição. Faltariam mais dois para ter o requisito mínimo. Mas, se ela deseja aumentar o seu benefício de aposentadoria, ela deve buscar o teto que será 40 anos de contribuição. Perfeito. Vamos ver a próxima. Boa tarde. Bom, José, a proposta de emenda à Constituição, ela não faz nenhuma alteração expressa nos valores dos benefícios. Mas, como eu já falei anteriormente, ela majora as alíquotas das contribuições previdenciárias. Portanto, é muito provável, José, que você irá ter uma leve redução ou uma grande redução, dependendo da quantia que você recebe, em relação à sua aposentadoria. Vamos ver? Tem mais, gente? Aí. O Luiz do Monte Cristo. Boa tarde. Minha mãe nunca trabalhou, sempre foi do lar, e nunca contribuiu com a Previdência. Ela já tem 65 anos. Ela pode requerer aposentadoria? Então, Luiz, a sua mãe não tem o requisito mínimo, que é o tempo mínimo de contribuição. Nem na regra atual, né? Nem na regra atual, que hoje seriam 15 anos para a mulher, para ambos os sexos, mas, como ela é mulher, vai continuar 15 anos assim que terminar o processo legislativo da PEC. Então, para obter aposentadoria, ela não conseguirá. Mas ela pode buscar o benefício da apresentação continuada, o que chamamos do BPC. Lembrando que tem alguns requisitos muito específicos em relação a esse benefício, mas que ele pode ampará-la, já que ela não pode obter aposentadoria. O BPC que gerou muita polêmica lá na Casa Legislativa. Vamos ver se tem mais. Tem mais. Boa tarde. O meu marido tem 36 anos de contribuição e 55 de idade. Ele iria se aposentar em 2021. E agora, como fica a Claudete do Jardim Atlântico? Bom, Claudete, ele vai ter que cumprir, vamos dizer, que um pedágio para obter a sua aposentadoria. Então, ele já cumpriu a exigência mínima do tempo de contribuição, que são os 35 anos, já que ele tem 36, mas ele ainda não conseguiu a idade mínima. Então, ele vai ter que continuar trabalhando até obter ou a questão dos pontos, que ele teria que obter 96 pontos, mas se somarmos 55 com 36, ele não consegue chegar nessa pontuação. Então, ou ele aguarda os 65 anos ou ele vai buscar essa questão da pontuação. Em caso assim, tem regra de transição também, doutor, ou não? Tem, tem uma regra de transição. De modo que, pelo menos, vai ter um pedágio de ou 50% do que falta ou 100% do que falta. Tudo é uma questão muito específica que tem que ser analisado caso a caso para a gente conseguir dar um posicionamento muito específico. Legal buscar um advogado especialista na área para poder esclarecer mais dúvidas, né, doutor? Boa tarde. A regra para vigilante se aposentar antes era com 25 anos de contribuição. Com essa reforma, mudou alguma coisa? Pergunta do Maicon aqui da Capital. Sim, Maicon. Em relação à questão... Aqui ele está dando o exemplo de que somente para obter aposentadoria por tempo de contribuição. Essa aposentadoria por tempo de contribuição, como eu já falei anteriormente, ela vai ser extinguida com a promulgação da PEC. Então, em relação aos vigilantes, ele vai ter que obter uma idade mínima para a área conseguir obter essa aposentadoria. Hoje nós recebemos aqui, para esclarecer tantas dúvidas, especialista em Previdência Social, doutor Bernardo Bianchi. Doutor, obrigado pela vinda. Com certeza ajudou muita gente aqui no Balanço Geral. Que bom, eu agradeço a oportunidade. Legal, obrigado. Até uma próxima.